É o seguinte, gente, quando o assunto é dieta, estamos falando aqui sobre qualidade na alimentação, a gente perde a conta de quantas tem por aí garantindo resultados rápidos e milagrosos, não é? Quantas você já ouviu falar? Dieta do carboidrato, ixi, tem um monte. Olha, no ranking atual das mais promissoras, lidera uma que nós vamos conversar agora, a do jejum intermitente, aquele jejum onde você não para, é um jejum intermitente. Embora ajude, sim, a emagrecer mais rápido, a prática do jejum intermitente exige cuidados e não pode ser feita por qualquer pessoa e a torto e a direito. Quem vai conversar agora conosco, ao vivo, 9 horas e 8 minutos, é a nutricionista Juliana Pisóculo, que esclarece as nossas dúvidas sobre esse tema importante e orienta a maneira correta para você que está me acompanhando agora e falar, Fábio, eu quero fazer o jejum intermitente. Vamos conversar com ela? Ela está conosco aqui. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda de volta. Muito obrigada. Agora eu queria saber, é mais comum do que a gente imagina, né, doutora, o jejum intermitente, não é? O quê? O jejum intermitente, na verdade, ele vem dos nossos ancestrais. É mesmo? Antigamente, se a gente pensar nos povos pré-históricos, eles não tinham comida o tempo inteiro, como hoje nós temos na geladeira, no supermercado. Aliás, nem geladeira tinha. Veja bem. Então, quer dizer, comiam quando tinham e ficavam longos períodos em jejum. Certo. E esses longos períodos em jejum que eles tiveram é o que nos fez ter essa capacidade de manter, de nos mantermos vivos, mesmo estando em jejum. O jejum é mais comum do que se pensa. É, inclusive, dos tempos bíblicos a gente já vê, né? Jejum por religião, exato. Exato. Então, eu queria perguntar o seguinte, para a gente começar a nossa conversa. Eu ouvi muitas pessoas falando, ah, eu faço jejum intermitente, eu faço jejum intermitente. É uma moda isso que está acontecendo agora do jejum, na verdade? Ou as pessoas, elas fazem e não tocam no assunto muito? Porque, às vezes, a pessoa fica dias sem comer. Não é correto isso, né? Não, não é. Na verdade, o jejum, a gente precisa de uma pausa, que a gente chama de janela alimentar. Tá. Então, você faz jejum, existem vários tipos de jejum. A gente pode dar um exemplo. Jejum de 12 horas, então você fica em jejum por 12 horas. Tá. Tem jejum de 16 horas, tem jejum de 24 horas. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa fica em jejum por 16 horas. Nas outras horas restantes, ela se alimenta. Então, você não fica dias e dias em jejum. Isso também é prejudicial. Pode ficar uma semana em jejum, por exemplo. Tá. Porque aí o corpo começa a reagir de forma negativa. Eu vi um caso, não sei se você já teve isso no seu consultório. Doutora, mas de uma pessoa que ela, quando ela fazia a alimentação, depois ela acabava colocando para fora a alimentação. Certo. Isso daí já é um típico de um tipo de doença. Pode ser já considerado bulimia ou não. Pois é. Então, um ponto muito importante que você pegou. Às vezes, as pessoas querem fazer jejum. Mas, na conversa, no consultório, você percebe que ela tem uma queda para um transtorno alimentar. Porque se você prescreve jejum para qualquer pessoa, sem você ter esse filtro, muitas vezes a pessoa, ela progride para um transtorno alimentar. É muito fácil. A linha é muito tênue. Ok. Olha, eu quero que você participe dessa nossa conversa. Tem perguntas. 11-950-33-6870. Você pode enviar agora a sua mensagem. Nós estamos ao vivo para o Brasil inteiro. Eu estou com o WhatsApp aqui. E também coloca as minhas redes sociais, por favor, Tiago. Arroba Fabinho TV, se for no Instagram. E Fabio Papinelli TV, se for no Facebook. Tá bom? Pode também participar pelas minhas redes sociais, que estão aparecendo aqui no vídeo. A que é mais uso é o Instagram, arroba Fabinho TV. Pode escrever para a gente que nós respondemos. Agora, olha só. Eu queria falar um pouquinho sobre os benefícios. Legal. Porque nós temos também os benefícios para o nosso organismo. Quais são os principais que a gente pode destacar? Vamos começar do começo. Tá. Quando a gente está em jejum, tá? Então, você parou de comer. O corpo fala, agora deu ruim. Não tem energia. Deu ruim. Deu ruim. Tá. Então, o corpo fala, cadê esse açúcar que eu estava utilizando? Então, o nosso açúcar, ele é armazenado no nosso corpo na forma de glicogênio, no músculo e no fígado. Quando você fica em jejum, esse nível de açúcar cai e ele utiliza esses dois estoques. Zerou esses estoques ou diminuiu de forma gradativa, significativa, desculpa. O corpo, ele entra num estresse. Opa, cadê a energia? Esse estresse, lógico, um estresse brando, um estresse leve, ele gera pontos positivos. Por exemplo, renovação celular. Nesse momento de estresse, aquelas proteínas, aquelas substâncias que não mais fazem o seu trabalho de forma correta, já estão velhas. Nesse processo de estresse, elas são eliminadas. O corpo fala, eu não preciso disso, não preciso gastar energia, o pouco que eu tenho, com coisa ruim. Então, elimina. Acaba sendo uma detoxificação, vamos dizer assim. Então, esse é um ponto positivo, renovação celular. Outro ponto positivo, diminuindo o açúcar, você tem um controle melhor da glicemia, um controle melhor da insulina, porque ela não está alta. Então, você mantém, isso também é um ponto positivo. Controle do peso, controle de colesterol, controle do colesterol ruim, colesterol bom. Então, outro ponto positivo, tem um estudo, se eu não me engano, feito em 2015, eu não me lembro agora o nome da universidade nos Estados Unidos, que eles falam que o jejum também ajuda na produção de neurônios e na melhora de doenças neurovegetativas, por exemplo, Alzheimer e Parkinson. Olha só, nunca tinha ouvido falar disso. Então, um jejum bem feito. Bem feito. Qual que, para uma pessoa que quer começar, qual seria o primeiro passo? Eu quero iniciar para fazer um jejum. Tá, consultar um profissional. Tem sempre que consultar um médico, é importante. Por quê? O problema não é o jejum. Você não está comendo. O problema é o que você come quando não está em jejum. Ah, entendi. Certo. Vamos dizer que seu objetivo é perder peso, como a maioria das pessoas. Tá. Legal. Você fica em jejum, mas quando você sai do jejum, você come carboidrato simples, então tudo que tem farinha branca, você consome muito doce. Quer dizer, será que valeu? Então, o importante não é o jejum em si, lógico, você tem que saber fazer, mas é o que você come quando não está em jejum. Por isso, por que eu digo isso? Porque muitas vezes você pode entrar numa falência de vitaminas, numa falência de minerais, e aí o corpo reage de forma totalmente negativa. Então, por isso, o acompanhamento de um profissional. Existe a diminuição do estômago por conta do jejum ou não? Não. Muito pouco? Muito pouco, muito pouco. Não dá nem para se notar, né? Você, sim. Você, com o passar do tempo, você acaba tendo uma diminuição na fome, mas não porque diminui o estômago. É porque o jejum, ele inibe hormônios que abrem o apetite, como a grelina, por exemplo. Então, ele inibe esse hormônio. Vamos às perguntas dos telespectadores, que está pipocando aqui, já que estamos falando em comida, né? Tem muita gente mandando perguntas. Ou a falta dela, né? Ou a falta dela. Boa noite, Fábio. E doutora, olha, meu nome é Luísa, moro em Brasília, Distrito Federal. Eu estava perdendo peso com uma dieta da minha endocrinologista. Quando eu passei a tomar um medicamento para ansiedade, eu percebi que eu estou ganhando peso e não estou conseguindo mais perder peso. O jejum é uma opção, no caso dela? Como ela chama? É Luísa, de Brasília. Luísa, então, eu acho que para avaliar, sim, são poucas informações. A gente precisaria avaliar a Luísa num todo, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Eu preciso saber o histórico dela. Como que é o emocional dela com relação à alimentação? Porque se tem pessoas que têm muita compulsão alimentar, o jejum já não seria um indicativo. Porque quando ela não está em jejum, ela pode comer muito mais. Entendi. Então, o ideal é que ela converse com o profissional que está acompanhando, né? E veja essa possibilidade. Pode ser que sim. Pode ser uma opção para ela, né? Pode ser uma opção. Olha só, Rosalina de Sorocaba. Um beijo para vocês de Sorocaba. Ela pergunta, nesse período do jejum, eu posso tomar água, doutora? Pode, pode tomar água. Pode tomar água com gás ou sem gás. Pode tomar chás e café sem açúcar. Pode. Café sem açúcar. Isso, e chás também. Você sabe que uma das coisas que eu percebo é que o café é bastante agressivo no organismo. Eu não tenho certeza, mas a pessoa que, por exemplo, ela utiliza, faz o uso do jejum. No caso, ela pode utilizar o café na sequência? Não agride muito, principalmente, a parte do organismo dela, do estômago dela? Então, na verdade, é o seguinte, depende muito da sensibilidade à cafeína, né? Eu vou falar um particular. Eu, por exemplo, sou totalmente... Posso tomar em jejum, posso tomar qualquer hora do diálogo e de forma alguma. Então, assim, se a pessoa não apresenta nenhuma patologia na parte gástrica, eu não vejo problema algum. Mesmo com crise de ansiedade, por exemplo, já teria que ter um limite, né? Aí é que... Exato. Aí é questão de você acompanhar o paciente. Vamos falar um pouquinho dos riscos. Por exemplo, o jejum, assim, intermitente, como nós temos visto, inclusive, eu quero alertar vocês que estão em casa, principalmente com as meninas, né, os jovens, porque existem essas receitas na internet, doutora, de jejum intermitente. Não façam isso, né? Infelizmente. E outra coisa, pode levar à morte um jejum intermitente? Pode, claro. Quando feito de forma errada e por um período também errado, o corpo, ele perde vitaminas, perde minerais, perde macronutrientes que são indispensáveis à vida. Tá. O corpo não vive sem alimento por muito tempo. Então, se você fica, imagine, um mês sem comer. Então, o corpo, ele sente isso. E com o passar do tempo, a sua imunidade cai. Com a imunidade baixa, você fica suscetível a doenças. Então, o risco de... Sim, pode levar à morte. Crianças idosos, qual que seria a dica para essas pessoas fazerem o jejum sem riscos? Não aconselho crianças nem idosos. Nenhum dos dois fazer jejum? Nenhum dos dois, não. Não, não. Não, principalmente crianças, porque está em época de crescimento, uma fase muito delicada. Assim como gestantes e lactantes, né? Quem amamenta. Então, e adolescentes, dependendo do caso, particularmente no consultório, acima de 18 anos. Para começar um... Eu me sinto segura nisso. 18 anos. Exato. Por exemplo, pessoas que fazem o jejum têm algum tipo de benefício psicológico? Porque, às vezes, a pessoa que começa a fazer um jejum, ela tem... Ela olha no espelho, apesar de ela estar magra, ela se considera extremamente gorda. Tá. Né? Existe o benefício psicológico do jejum? Então, isso que você falou agora, por exemplo, seria uma característica de um transtorno alimentar, por exemplo, né? Que você se olha no espelho e se vê gordo, quando na realidade você não está. Tá. Qual o benefício psicológico do jejum? A parte cognitiva, você... A melhora da memória, o raciocínio fica mais rápido, né? Você fica mais atento. Uhum. Sempre, lembrando, sempre quando feito de forma correta, né? Tá. Olha, temos uma pergunta aqui do Alan Guimarães de Barreto, São Paulo. Ele fala assim, boa noite, Fábio e doutora. Esses benefícios no nível do cortisol e da sarcopenia, é isso? Uhum. Eles existem de verdade no jejum? Sim, existem. Existem porque o cortisol, ele é liberado no momento de estresse, né? Como, por exemplo, no caso do jejum. Então, de novo frisando, quando bem feito, ele existe sim. Principalmente por conta da diminuição de inflamações e de todo esse processo inflamatório. A inflamação diminui? Sim. Você tem esse controle. Que coisa. Olha só. E no caso do colesterol, por exemplo, ajuda também? Também ajuda no controle. Em que sentido? Diminuição do colesterol ruim, porque você utiliza as gorduras que estão estocadas como fonte de energia. Então, ele vai queimar gordura. Uma vez que você não tem estoque de açúcar, de glicogênio, então você utiliza as gorduras. E aí você não tem esse depósito, principalmente nas artérias, enfim. A Antônia de São Mateus, no Maranhão, ela pergunta o seguinte, jejum ajuda a perder peso? E eu vou colocar aqui mais alguma coisa na pergunta dela. Quanto tempo uma pessoa que faz um jejum relativo desse daí de 12 horas, enfim, consegue perder peso? Quanto tempo? É muito individual. Vou dar um exemplo. Homens e mulheres são totalmente diferentes. Tem diferença? Por exemplo, você com 1,80, uma idade X. Uma mulher com a mesma altura, com a mesma idade. Vão reagir de formas extremamente diferentes. Pela conta de quantidade de hormônios, nível de atividade física, nível de hidratação, peso ósseo. Então, isso é muito relativo. Depende de pessoa para pessoa. Por isso, acompanhamento individual. Eu perguntaria, por exemplo, na questão do jejum, no sentido da pessoa, ela iniciou o jejum, o processo de jejum, e aí ela começou a perder peso. Ela se empolgou. Aí ela quer começar a fazer exercícios. Isso. Como que faz essa relação entre o jejum e o exercício? O ideal é que nos três, quatro primeiros dias, até uma semana de início de jejum, você não faça nenhuma atividade física. Justamente porque é o momento em que o seu corpo está se adaptando à nova condição. Geralmente, digo que a maioria das pessoas mesmo, que quando começam o jejum, elas sentem alguns sintomas muito característicos. Então, um pouco de tontura, muitas vezes dor de cabeça, às vezes até uma certa irritabilidade, que é normal e passa com o passar do tempo. Três a quatro dias. Então, nesse período, eu oriento os pacientes a não fazerem atividade física. Depois disso, quando o corpo já está adaptado à nova condição, fazer atividade, sempre se monitorando. E no caso dos exercícios, a pessoa se alimenta antes do exercício ou não se alimenta? Depende. Tem pacientes que não se alimentam. Poxa, primeira vez que eu ouço isso, hein? Sempre com acompanhamento. Com acompanhamento médio. Mas o que acontece? Por isso que a medicina avança. Os estudos são feitos sempre. Antigamente, se dizia o quê? A gente precisa comer de três em três horas. É, exatamente. E hoje, graças ao avanço da medicina, a gente percebe que não é bem assim. Não é por aí. Não. Mas assim, sempre lembrando, né? Com acompanhamento. Com acompanhamento. Vai sair por aí fazendo atividade física. Ó, vamos à pergunta da Josineide de Garanhuns, Pernambuco, Brasil inteiro ligado na Rede Vida. Ó, um beijo do Fábio para vocês. Obrigado pela enorme audiência. Ó, ela está perguntando o seguinte. Doutora, quem está na menopausa pode fazer jejum? Pode, não vejo problema algum. Não tem problema? Não, no início da menopausa, não, não vejo problema. Sempre a gente vai acompanhando por quê? Por conta de deficiências, depleção de cálcio, né? Essa parte de osteoporose pela queda do hormônio. Mas quando bem assessorada, não vejo problema. Mulheres naqueles dias também podem? Podem. Não tem problema nenhum? Não, não. Não existe perda muito grande de energia, no caso? Não, quando bem assessorada, não vejo problema algum, não. Olha, uma pergunta do Valdeci agora. Boa noite, Fábio e doutora. Eu sou de São José, de Mipibu, Rio Grande do Norte. Olha quando a gente chega longe com a Rede Vida. Olha, quantas vezes, doutora, eu posso fazer o jejum? Quantas vezes por semana eu posso fazer o jejum? Geralmente, pelos meus pacientes, eu passo de duas a três vezes por semana. Então, como que seria? Segundas, quartas e sextas, por exemplo? E sextas, por exemplo. Isso. E no final de semana? Come normalmente. Normalmente. Aí, de novo, com as escolhas saudáveis. Então, você faz uma reeducação. Porque você faz o jejum intermitente, paralelo a ele, o nutricionista faz a parte de reeducação alimentar. Para que quando você não está em jejum, você consuma alimentos saudáveis. Tá. Aí, agora a pergunta do Fábio Papinelli. Quando que eu posso comer a pizza, o bolo? Olha lá. Estava demorando. Ué, tem que perguntar, né? Porque o Chicão está suando frio aqui, o nosso câmera. Olha lá. Estou vendo ele. Ele falou, meu Deus do céu, agora acabou a nossa confraternização, né, Chicão? Não. Meu Deus do céu. Tudo tem o bom senso. Tá. A gente tem que aprender que o equilíbrio é o fundamental na nossa vida. Tudo. E comer é se socializar. Você acabou de falar que é a confraternização. Sim, verdade. Então, tudo com equilíbrio. O que que engorda? Por que que a gente engorda? Porque você come, você não vai engordar se você comer um pedaço de pizza hoje. Amanhã você não vai acordar com 20 quilos. É verdade. Como é que você engorda? Se você fizer isso todos os dias. Aí você tem uma sobrecarga do seu domínio. Não é verdade? Então, você pode comer com parcimônia. Não todos os dias. Olha, Valdeir de Gama, Distrito Federal, está perguntando. Tem um horário específico para o jejum? Não, depende do paciente. Por isso que a gente tem pacientes que, por exemplo, eu deixo ele janta, né, 8 horas, por exemplo, da noite, e ele só vai almoçar no dia seguinte. Tem pacientes que não, que eles tomam café, não comem mais ar e só vão jantar. Depende muito de como é o relógio biológico dele, de como ele reage, se ele é mais matutino, se ele é vespertino, se ele é mais noturno. Não tem um horário fixo. Depende de pessoa para pessoa. Um exemplo, a pessoa tem as três refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Eu posso começar, por exemplo, eliminando uma dessas? Pode. O jantar, por exemplo. Por exemplo. Tá. Aí eu almoço, mas aí eu como alguma coisa nesse período? Porque no início eu acredito que o organismo da gente vai pedir, não vai? Então, aí é que tá. A gente precisa, quando vai fazer um jejum intermitente, a gente tem isso assim, exatamente, aquela coisa de... Ai, meu Deus, eu vou passar mal, eu vou desmaiar. Não vou aguentar, não vou aguentar. Mas, na verdade, não. Na verdade, se você se propõe a fazer um jejum intermitente, você não tem que comer nada. É água, chá ou café sem açúcar e se manter firme. Tem uma pessoa aqui que já estourou o nosso tempo, mas só essa pergunta. Fábio, pergunte à doutora como que uma pessoa que trabalha bem cedinho pode fazer jejum. Olha lá. Aí, no caso dela, por exemplo, como ela falou, o bem cedinho, provavelmente ela não deve se adaptar muito a esse horário bem cedinho. Então, de repente, a gente pode fazer o jejum dela à noite. Ela não janta, por exemplo, almoça e só vai tomar café da manhã. Pode ser uma opção. A gente, tudo é ajustável. Gente, você quer saber mais? Nutricionista Juliana Pisóculo. O Instagram é arroba Instagram, underline da underline Nutri. Está aparecendo aqui no vídeo. E o telefone, esse é o WhatsApp também? Esse telefone? Pode passar esse número? Pode. 11 São Paulo, 9-6456-3682. 9-6456-3682. Aí você tira outras dúvidas que a gente não conseguiu tirar. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença. Prazer foi meu. Foi incrível, muito bom. Fico feliz.